Um incêndio acidental causou a morte de nove pessoas em um acampamento do MST no sul do Pará neste final de semana. Para falar das medidas do governo em apoio aos familiares das vítimas e fazer um balanço da política de reforma agrária no país, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, esteve mais cedo aqui no estúdio do Canal GOV. Veja como foi. Ministro Paulo Teixeira, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Roberta, você e a nossa EBC, que tanto faz bem para o nosso país. Ótimo. A gente começa com esse assunto chato e triste, que foi um incêndio que matou nove trabalhadores num acampamento Terra e Liberdade no sul do Pará. Eu pergunto para o senhor o que o governo vai fazer em apoio aos familiares das vítimas e demais acampados e como se evitar que uma tragédia como essa se repita, ministro? O que a gente viu lá no Pará é um grande contingente de pessoas, 1.500 pessoas, e que num conflito fundiário, eles foram despejados e estão num pequeno acampamento. E o que aconteceu nesse acampamento é que uma empresa, e aí está a ironia, né? Três servidores, três funcionários dessa empresa também são filhos de assentados. E eles estavam instalando uma torre e essa torre bateu num fio de alta tensão e provocou uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica foi para secas e naquela explosão queimou vários barracos, né? Porque a cobertura do barraco é feita de palha e assim aquele fogo espalhou e morreram nove pessoas nesse acidente. O que fazer? De um lado, transmitimos os pesares do presidente Lula e da sociedade brasileira, e de outro lado, nós estamos cadastrando essas famílias e buscando arrecadar áreas para assentá-las como beneficiárias de um programa de reforma agrária. É claro que o acontecimento é lamentável, né? É trágico e tomara que não aconteça mais. Agora, como o senhor disse, ele aconteceu num contexto em que o governo está procurando apoiar realmente o trabalhador rural, dar-lhe condições de ter terra, de ter crédito, de ter assistência para produzir alimentos, né? E é até um gancho, então, para a gente fazer aqui um breve balanço, ministro, das ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, nesse primeiro ano do terceiro mandato do governo Lula, né? O quanto isso tem avançado. Eu gostaria, assim, de começar perguntando ao senhor a respeito do plano safra da agricultura familiar, que traz aí apliação de recursos, traz melhores condições desse microcrédito produtivo, né? Qual o impacto que esse plano deve trazer, ministro, para a área? Bom, nós temos um desafio no Brasil de equilibrar dois lados da balança. De um lado, a produção de grãos, que é uma produção em escala empresarial. Uma parte grande dessa produção é voltada para o mercado externo, para a exportação, e uma outra parte associada à produção de proteínas no Brasil. Bom, isso cresceu nos últimos anos, mas qual que é a outra parte da balança que decresceu? Que é a produção de alimentos, alimentos que vão para a mesa do povo brasileiro. Trata-se de produzir alimentos em grande quantidade, trata-se de produzir alimentos da cultura alimentar do nosso povo, que não é a mesma cultura, as regiões têm culturas alimentares diferentes, e trata-se de aumentar essa produção para uma reeducação alimentar do nosso povo. Por isso que nós lançamos, o presidente Lula lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar. É o plano recorde, são 77,7 bilhões de reais para o agricultor familiar produzir alimentos no Brasil. O primeiro incentivo que nós fizemos dentro do Plano Safra novo, que foi de diminuir os juros. Quem produzir alimentos tem um juro menor. Então, o juro que era de 6 passou a ser de 4 para quem produz alimentos no Plano Safra da Agricultura Familiar. Para estimular a produção de arroz, de feijão, de mandioca, de verduras, legumes e frutas, para irem para a mesa do povo brasileiro. Então, o primeiro incentivo foi esse. O segundo incentivo para a agroecologia, porque a gente tem que fazer uma transição para uma agricultura ecológica, para ajudar a diminuir esse desastre, ou superar esse desastre ambiental que nós estamos vivendo no mundo. E a agricultura pode ajudar. A agricultura tem esse potencial de melhorar as condições climáticas também. É isso, porque você pode recuperar áreas de produção de água, nascentes de água, áreas de matas ciliares, de áreas de proteção ambiental. E aí, nós também estamos estabelecendo um programa de florestas produtivas, que o agricultor pode produzir no norte, por exemplo, açaí, cupuaçu, guaraná, castanha, cacau, mangano em todo o país, abacate, enfim, frutas que possam abastecer o país e ter um valor econômico em que a madeira de pé vale a mais do que a madeira deitada. E é por isso que nós estamos estabelecendo esse programa. E no plano safra tem um incentivo de um juro negativo, de 3%. E ao mesmo tempo, o microcrédito. Agora nós fizemos uma coisa interessante. Quem pegava o microcrédito era o marido. Então, nós separamos o marido da mulher. Não do ponto de vista matrimonial, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Então, nós demos o crédito ao marido e o crédito à esposa, e eles podem somar o crédito dentro da sua propriedade, para culturas diferentes. E isso faz com que, hoje, o microcrédito possa ser tomado pela mulher ou pelo marido, somados da R$ 22 mil, com juros de 0,5% e um abatimento de 40% na prestação. Isso foi um estímulo e outro estímulo para a produção de quilombolas, de indígenas, de assentados da reforma agrária, 40 mil com 0,5% de juros e 40% de rebate. E agora, ministro, tem também a perspectiva de financiar a aquisição de máquinas? Porque a gente fala de agricultura familiar, e não é só uma agricultura de técnicas rudimentares. Mas é possível, dentro da escala da propriedade da agricultura familiar, também mecanizar algumas operações, né? O agricultor familiar quer mecanizar, ele quer, cada dia a mais, ter acesso às tecnologias automatizadas, às tecnologias de irrigação, às tecnologias de drone. Ele quer ter máquinas de processamento, tratores pequenos, mas também implementos pequenos. E para isso, nós lançamos o Mais Alimentos, que já teve aumento de 12%, e agora estamos criando um conselho para a produção de máquinas menores no Brasil. Por exemplo, a pessoa que produz açaí, ela precisa de um elevador para colher, ou uma maquininha que colha o açaí e ela possa recolher aquele açaí no chão. Isso não tem no Brasil. Ou nós temos situação das quebradeiras de coco de babassu, mas também tem inúmeras quebradeiras no Brasil de inúmeros e diferentes tipos de cocos que têm que ser quebrados. Nós estamos trabalhando o desenvolvimento dessa máquina. Então, fazendo um conselho com a universidade, junto da Universidade Embrapa, junto da Embrapa, a FINEP, para financiar o desenvolvimento dessas máquinas pequenas. O BNDES está junto disso para o agricultor familiar. Então, o Mais Alimentos está voltando, voltando mais forte com o conselho. Vamos aumentar a indústria nacional de produção de máquinas e exportar para o mundo, já que o presidente Lula tem esse tema como a menina dos seus olhos. Tirar o povo Brasil do mapa da fome e produzir máquinas para a agricultura familiar. Ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, temos muita coisa ainda para conversar, então já fica o convite para o senhor voltar aqui ao Brasil em dia. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Legenda Adriana Zanotto